Desde o início da semana, a vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas, ou seja, mulheres com até 45 dias após o parto, está sendo realizada no Serviço Social da Indústria, o SESI, em Caxias. Você estava ansiosa, estava querendo a vacina? Há muito tempo. Eu sou farmacêutica, então já há bastante tempo que era para mim ter tomado. Mas aí, como eu estava esperando por uma vacina que fosse mais segura, eu estava esperando justamente pela da Pfizer. Foi bom ter chegado logo. A vacina utilizada é da farmacêutica Pfizer, que assim como a AstraZeneca, tem um período de três meses para a segunda dose. O processo de preparo para ser aplicada também é um pouco diferente das demais. O processo de preparação consiste na diluição, que ela é uma vacina diferenciada, ela requer que ela seja diluída, com uma solução fisiológica a 9%, e para que seja administrada nos pacientes. Agora, tanto as gestantes com comorbidades, quanto as que não têm comorbidades, podem ser imunizadas. É uma coisa que a gente tem que se prevenir, não só eu como minha criança. Nesse momento, eu tenho que pensar em mim e na minha criança, que é muito importante a vacina. E eu gostaria que todas as mães tivessem a coragem e a atitude e viessem tomar a vacina. Ao todo, o município recebeu 600 doses da vacina Pfizer e segue a imunização das gestantes hipoérperas. Bom, é um momento que a gente está esperando todas as hipoérperas e a gestante a partir de 18 anos, para que venha até o SESI para receber a sua dose. É um momento de grande importância e esperado por todas.